Olá pessoal do Me Salva, dando continuidade a nossa série de aulas sobre geometria plana. Nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre os ângulos externos e internos de polígonos regulares. Bom, por que precisa ser um polígono obrigatoriamente regular? Porque se ele não for regular, a gente não vai conseguir ter os mesmos ângulos em todos os vértices do nosso polígono. Bom, então olha só, nós temos aqui duas equações, a dos ângulos internos e a dos ângulos externos do nosso polígono. A primeira aqui diz o seguinte, 180 graus, n menos 2 dividido por n. E a dos ângulos externos diz 360 graus dividido por n. Primeira coisa, n é o nosso número de lados. Ok? Então olha só, o que a gente tem que saber? Obrigatoriamente, nós temos que lembrar, aqui no nosso exemplozinho, que ângulos internos e ângulos externos de qualquer polígono regular são obrigatoriamente ângulos complementares, desculpa, ângulos suplementares. Então olha só, digamos que esse aqui seja um triângulo equilátero, ou seja, todos os ângulos internos são iguais a 60 graus. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que esse ângulo aqui é um ângulo suplementar ao ângulo interno, e esse aqui é justamente o nosso ângulo externo, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a essa meia volta completa, que é 180 graus, menos o que já tem lá dentro, que é 60. Ou seja, isso aqui resulta em 120 graus. Em todos os outros aqui, vão ser 120 graus. Bom, nós já vimos a soma dos ângulos internos e externos, certo? Se não viu, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. A soma dos ângulos externos é sempre igual a 360. A soma dos ângulos internos é 180 graus cada vez que eu consigo fechar um triângulozinho. E na aula especial disso, eu dou dicas de como traçar esses triângulos, certo? Então olha só, gente, o que a gente precisa saber, tá? Bom, essa fórmula aqui dos ângulos externos, ela é consideravelmente mais fácil e menos trabalhosa de fazer do que a dos ângulos internos. Então a gente tem aqui um método ninja para calcular isso aqui o mais rápido possível e tem um exemplinho aqui para vocês. Qual é a dica, tá, para encontrar os ângulos internos e externos? A dica é, o primeiro passo que tu vai encontrar, a primeira coisa que tu vai fazer vai ser encontrar o ângulo externo. O que a gente precisa fazer é basicamente dividir 360 pelo número de lados. Isso é muito fácil, tá? Depois nós vamos calcular o suplemento. O suplemento vai ser quanto? Vai ser 180 menos o ângulo externo, certo? Depois que eu vou calcular 180 menos o ângulo externo, olha só quem que apareceu aqui, justamente o nosso ângulo interno. Vamos testar? Bom, nós temos aqui um hexágono com N igual a 6, certo? São os seis lados que ele tem. Qual é o ângulo externo que a gente tem? Nós vamos ter 360 graus dividido pelo número de lados, que vale quanto? Que vale 6. 360 por 6 é igual a 60 graus, certo? Vamos calcular o suplemento disso aqui? A gente já sabe que o suplemento disso aqui é exatamente o nosso ângulo interno. 180 menos 60, que vai dar 120 graus, ok? Então esse aqui é o nosso ângulo interno. Bom, o que a gente tem que saber também, né? Vamos dar uma olhadinha. Vamos confirmar se essa fórmula funciona, né? 180, vamos ver a formulazinha ali, 180 graus, que multiplica N menos 2, N é 6, menos 2, dividido pelo N, que vale 6, ok? Simplificando aqui, nós vamos ficar com 180 dividido por 6 vezes 4. Simplificando, a gente corta por 2 e por 2, sobrou 2 aqui, sobrou 3 aqui. Simplificando por 3, isso aqui vai ficar 60. E 60 vezes 2 resulta em 120 graus, certo? Bateu perfeitamente nos dois casos que a gente fez, né? 120 graus e 120 graus. Vocês viram que é bem mais fácil, né? Calcular o suplemento do que calcular justamente tudo, né? E lembrando, né, que se vocês quiserem desenhar ou representar, né, é sempre o que tu tem que fazer são os prolongamentos, os prolongamentos do teu, dos lados aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, os ângulos externos e os ângulos internos que a gente tem. Certo, gente? Então, isso aqui é uma matéria relativamente fácil, tá? Em geral, desenhando o exercício, a gente consegue fazer, certo? Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa, perguntem e nos visitem no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e até logo!